A baiana Marta Maria Cordeiro Vasconcelos foi a segunda e última brasileira a conquistar a coroa de Miss Universo, vencendo 64 candidatas de todo o mundo em 1968. Antes de ser Miss, Marta era professora de alfabetização em Salvador. Enfrentou resistência da família para não continuar desfilando. Hoje, 50 anos após a coroação e já a avó, Marta veio à Assemblea Legislativa receber a maior honraria do poder legislativo. Eu acho que eu representei a Bahia mesmo, porque até hoje aonde eu vou, eles perguntam, quer dizer, divulga-se na imprensa, que eu nasci na Bahia, que eu sou da Bahia, que eu fui Miss Bahia, Miss Brasil e Miss Universo. Então eu agradeço a Marcelo Nilo por ter proposto essa homenagem, como agradeço também aos constituintes legislativos que votaram em favor da minha homenagem. Muito obrigada, não esperava receber, mas fico muito contente. Ser filho de uma pessoa que representa a beleza e a gente fica muito feliz dela poder representar a gente, não só como uma pessoa bonita, como também uma pessoa culta e que faz um trabalho interessante nessa área. O jornalista Roberto Macedo, que escreveu em livro a biografia de Marta, destacou alguns aspectos da Miss Universo. É uma pessoa envolvente, uma pessoa simples, inteligente, bem baiana, assim, você vê ela calma, mas você não pise no calo de Marta, que ela roda baiana mesmo. E eu acho que isso faz dela essa pessoa querida, essa pessoa que todo mundo admira, porque foi Miss Universo, o título de beleza mais invejado do planeta. É uma honra ela receber essa maior comenda aqui da Assembleia, porque isso significa o quê? O baiano reconhecendo os valores dos baianos, dos seus irmãos, e a gente tem que comemorar. Diversas Miss Bahia estiveram na Assembleia Legislativa para prestar homenagem à colega. Entre elas, Sinara Fernandes, eleita Miss Bahia em 1987. Trouxe esse título para a Bahia, a Bahia que também já foi muito bem cantada por Carmen Miranda em Hollywood. E a Marta, naquela época, coroou isso e abriu as portas da Bahia, o mundo, né, para o mundo. E para mim é uma honra estar aqui representando a Defensoria Pública como ex-Miss Bahia. É realmente esse legado que Marta vai deixar para sempre. Essa comenda, então, mais do que justa, essa honraria maior aqui da Alba. A sessão de autorga do título da comenda 2 de julho, a Marta, foi proposta pelo deputado Marcelo Nilo. Há 50 anos atrás, ela foi escolhida pelo mundo como a mulher mais bonita. E foi uma honra para nós baianos, para nós brasileiros. É sem dúvida nenhuma, além de uma beleza natural, ela é muito inteligente. E eu acho que a Assembleia está fazendo o justo. É aprovada a unanimidade, essa comenda, uma pessoa que realmente fez história no mundo.